Um livro lançado esta semana na Itália revelou que o Papa João Paulo II manifestou duas vezes por escrito a vontade de renunciar ao pontificado. Segundo a publicação, o Papa declarou que tomaria medida se sofresse de alguma doença incurável. O livro foi escrito por um dos principais defensores da canonização de João Paulo II, o sacerdote polonês Slavomir Oder, com a colaboração do jornalista Saverio Gaeta. Os autores afirmam também que o Papa costumava praticar o autoflagelo para simular o sofrimento de Cristo.